Assim que eu chego na Campus Party, uma das certezas que eu tenho é que eu vou sair daqui com muitos contatos, com muito network, porque é um espaço realmente de grande aprendizado. Para mim, sou universitário, sou jovem, para adultos, para crianças também, que podem ter aqui um ambiente de grande crescimento pessoal e profissional para cada um. O painel Educação do Futuro é muito importante para a gente mostrar para as pessoas a importância de uma educação diferenciada, voltada para o futuro e principalmente uma educação voltada para a sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto